Eu sou a ressurreição e a vida de todo bem em minha vida, eu sou de minha juventude e beleza, eu sou de minha perfeita visão, eu sou de minha perfeita audição, eu sou de minha perfeita saúde, eu sou de minha ilimitada força, energia e ânimo, eu sou do amor divino, eu sou de minha invencível proteção, eu sou de meu ilimitado fornecimento em dinheiro, eu sou de todas as coisas boas, eu sou da luz de Deus que nunca falha, eu sou da paz e da liberdade sobre a terra, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Senhor.